Senhores vereadores, alunos do Projeto Câmara Aponto Com Você, professores, gostaria de saudar o nosso vereador Justino, ex-vereador Justino, que está aqui conosco, o nosso diretor de administração também, Onésimo Cel, em seu nome, a equipe de governo que acompanha esta sessão. Primeiramente, nós queremos, em nome da Câmara de Vereadores, mais uma vez, agradecer a todas as unidades escolares por receber, no sexto ano, o Projeto Câmara Aponto Com Você. Projeto este, que já tem a abrangência de aproximadamente 12 mil alunos, cujos objetivos já foram bastante especificados aqui, sem necessidade de nós repetirmos, mas o que é importante destacar é que esta Casa de Leis tem uma missão importante com relação a este projeto. Eu não seria ousada em dizer que nós estaríamos substituindo aquelas disciplinas importantes, educação moral e cívica, o SPB, o SB, onde, na época, nós tínhamos a oportunidade de discutirmos esta matéria. não substitui pelo curto espaço de tempo que a Câmara de Vereadores tem para dissertar, discorrer sobre esta matéria com os alunos, mas, com certeza, uma semente é deixada, é plantada junto a esta faixa etária, os nossos jovens, a qual, a quem nós depositamos toda a nossa confiança. vereadores, nós sabemos que as grandes mudanças no nosso país foram provocadas pelos movimentos estudantis, pelos jovens, e nós queremos crer que as nossas crianças, os nossos adolescentes, a nossa juventude, possam fazer a diferença trabalhando, discutindo política, desenvolvendo ações na comunidade e, principalmente, tendo a consciência com o voto. E aqui eu vou dizer aquilo que, quando eu tenho oportunidade de falar com os alunos do projeto, se nós não estamos contentes com uma grande parte ou com uma parcela dos políticos que hoje nos representam nas mais variadas esferas, nós temos uma arma importante na mão de fazermos a diferença e de substituirmos aqueles políticos que nós entendemos que não correspondem com a confiança da população, substituí-los com o voto e com o voto consciente. Este é o grande mote do nosso projeto. Então, nós queremos crer, vereadores, que esta sementinha que a Câmara deixa plantada no coração desses nossos jovens possa fazer a diferença já nas próximas eleições. porque eu tenho certeza que muitos de vocês, que, ao votarem no ano de 2016, vocês vão lembrar desta importante passagem da Câmara de Vereadores nas suas escolas, como também desta vinda de vocês aqui na Câmara de Vereadores para que vocês possam presenciar um pouquinho do que é o trabalho do vereador e do que representa o vereador e a Câmara de Vereadores para a comunidade, para a sociedade. Aqui nós exercemos a verdadeira democracia e o regime de competência da Câmara de Vereadores ou dos poderes legislativos é de resguardar e fortalecer a democracia. Então, ao invés de nós ficarmos querendo atirar em todo mundo, achando que todos os políticos não servem, nós precisamos fazer o exercício contrário, de perceber o que cada político representa para a sua comunidade e, sim, na hora do voto, verificar se esses políticos merecem o seu voto ou se eles precisam ser substituídos. E esta arma poderosa, quem tem, são os eleitores. Então, gostaria de deixar esta mensagem e agradecer imensamente aos professores que nos cedem as suas aulas, aos alunos que atenciosamente acompanham o projeto e que validam o projeto já no seu sexto ano, e às direções de todos os colégios, tanto públicos quanto particulares, que permitem que a Câmara de Vereadores consiga desenvolver, na nossa ótica e na ótica das escolas e nos depoimentos dos alunos, este importante projeto que faz com que os nossos alunos possam ter, em algum momento, esta possibilidade de refletir, de discutir e de também posicionarem-se com relação aos seus descontentamentos, às suas reivindicações, frente às necessidades da sua comunidade. Este é um espaço verdadeiramente democrático, para nós, mas principalmente para todos vocês. Muito obrigada e que Deus sempre continue nos abençoando a todos. Obrigada de coração. Um beijo a todos.